Música Já tem um funcionamento de novo Ele já está meio frio Música Um, dois, dois, um Pode ser, pode ser o Phantom Loop. É uma nave do Stark ali. Pode ser, pode ser. Vamos cair em uma casa com arma. Vamos cair negro elétrico. Aqui tem uma nave. Vamos pegar o máximo de munição e ir ali, rapidão. Tem cara caindo ali. Tem cara caindo ali. Isso, consegui. Pegou a arma? Tomei muito dano, mano. Aqui embaixo. Matei aqui. Tem cara caindo ali. Olha aqueles cara ali. Tem cara caindo ali. Vamos, vamos, vamos! Eu vou ter, sei lá Deu, bora lá, tio Toma aqui Vamos lá, vamos lá matar os robôs Eu tô com duas kills já aqui Pela água aqui, vamos ficar full No que vai ficar, no eu tô junto Não, não tô comحدo Não porque o junto, é todo o dia Davis nos Australian Estaz com umawechsel �呼 Preciso Quase 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 Perdotas Quase 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 Vamo hackear, vamo hackear os outros, vamo hackear os robôs. Hackear, hackear, hackear. Vamo hackear os robôs. O robô ta se mexendo. Opa, opa, deixa eu hackear isso. Tanto faz, filho? Hackeia, hackeia os robôs do Stark. Eu já hackeei, já hackei. Vou pegar uma arma deles aqui. Tem uma 12 que tu gosta aqui Tem baú aqui Opa, 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 quer que tu levando uma bagulha? Não Tu levando uma bagulha Tô levando refri Tô levando refri Tô levando refri Chulão aqui, quer? O que é isso? O que é isso? Peguei um poder aqui, mano Que poder é? Do Groot, deixa eu ver Peguei o poder do Groot, mano, muito top Quer o poder do Groot? Toma aqui então Dropei aqui, pega Pega aí o poder do Groot e já era Agora eu to bem de loot Arma Stark Doze de carga roxa E acalibri E acalibri E acalibri E acalibri Eu não sabia Eu lootiei a nave do Stark, mano Leva esse shield aqui, leva dois shield aqui Tem outro shield E acalibri E aí Menezes, beleza? O meu robô tá me sentindo Bora pra safe Eu vou ir mais rápido Se eu quiser eu vou mais rápido também Ah é? Tu vai ver então aqui, ó Olé Olé E aí E aí E aí E aí E aí Tem uma moeda em algum lugar aqui Moeda azul, cai aqui Tô caindo Tô caindo Aqui ó, bem aqui tem uma moeda azul Tô indo aí Tô indo aí Tá descoberta, tá descoberta Bem rapidão E aí Peguei, peguei Aqui, pegou a moeda Eles tão ali no raio, vamo pegar eles Tá bom, tá bom Opa, eu acho que andando é mais E aí 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 Matei, matei, matei todo mundo Nossa, essa arma é roubada demais, galera E aí E aí Peguei o poder do boss E aí E aí Peguei o poder do boss, vamo pegar o outro do boss Peguei o poder do boss, vamo pegar o outro do boss O que é isso? Meu Deus, esse poder é muito roubado, mano! O cara aqui Boa, Kid! Boa, Kid! Esse poder é insano, mano, de tão roubado que é Não vou levar nem outra arma O poder é infinito! Nossa! Vamos pegar todo o loot, todo o loot Eu quero treta agora Eu quero treta, eu quero treta Pode, pode, pode! Vamos jogar essa, vamos ganhar essa, Menezes Vamos achar os caras, mano Eu posso voar, mano Tô me olhando e vão morrer, mano Vão morrer porque são noobs Eu tenho a arma mais roubada do game, mano A arma mais roubada desse jogo Nossa, velho Tá na minha mão Olha isso, mano Já tô no high Vamos tretar, vamos tretar Ah, nem tem graça Aqui tem um baúzinho Vou até abrir pra ganhar XP Tem bom, tem bom Foi bom Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tão tretando lá Vem, 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 vem Vem pela tirolesa aqui Vem, vem, vem Vem pela tirolesa Quero treta Quero muita treta agora Cara! O que é isso? Vou lá te reviver Mais rápido que a luz Escolhe o que tu quiser Dropei essa arma full, toda a minha munição e o negócio do surfista Fica full aí, filho Tô bom, tô bom Tá louco? Essa arma já é roubadíssima, mano Oh my god Ei, estão travando por mim Cadê os caras? Ah, não Já demolí dois Já demolí um ali Vamos, filho Cadê, filho? Bugou pra ti, filho? Ganhamos, pô Ganhamos, mano Essa arma é roubada demais, mano Se quem gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, time Valeu Tchau